Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, muito, muito legal porque a gente vai mostrar a nossa casa pra vocês, né Maria? Vai mostrar como que tá ficando, a decoração, os móveis não tinha mostrado pra vocês antes porque eu não sabia se ia continuar assim mas aí depois eu comprei tudo e falei, vai continuar assim, vai ficar assim mesmo? e é sobre isso, a casa tá maravilhosa aí tem alguns cômodos ainda que não, a gente não mexeu com a sala de cinema então não tá totalmente pronto, tá? Vai ficar mas quando ficar eu mostro tipo, sala de cinema separado, sabe? Ai a Marielice exige que fica pronto logo, né Maria? Ai a Marielice exige, ela exige muita coisa, né Marielice? Então é sobre isso, bora lá, vou começar pelo escritório vamos, 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 Maria e a Marielice esse escritório deve tá uma bagunça, gente nem imagino como ele esteja não tá tão bagunçando, tá um calor meu Deus e ó gente, o escritório acabou ficando assim essa mesa já era dos donos e eu comprei esses puffs na Sierra tem lá na Sierra, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser adquirir os móveis na Sierra também são móveis excelentes, se erra quem sabe de móvel já deve ter ouvido falar da loja porque é uma loja muito conceituada então eu pronto já daí comigo e eu comprei esses puffs justamente pra fazer vídeo pra fazer recebidos pra fazer essas coisas que vai ser eles aqui nesta sala coloquei esse tapete também, Mara né Maria? Maria odeia calor, por isso que ela tá estressadíssima aqui dentro por isso que ela tá estressadíssima aqui dentro ela tá maravilhosa, eu vou ter estressada tô começando a estressar também, filha, vambora porque aqui tá emocionada, gente, mostra ali, ó só que, né, fica desligado porque ninguém tava aqui até então e bora e aqui nesse cantinho, saindo do estúdio a gente tem aqui esta mesa maravilhosa e esta cadeira aqui ó que maravilha Maria, ela não quer sentar ela não quer sentar eu posso sentar mais ou menos móveis pra mostrar pra vocês tem esses espelhos aqui que fazem parte da decoração a decoração tem as duas revistas que eu e o Zé aparecemos de caras né mamãe? e eu achei esse cantinho muito lindo porque quando você entra na casa você já tem aqui esse cantinho é, então gostei bastante e também tem este outro cantinho aqui com essa poltrona que é da Sierra também aquela poltrona também é da Sierra e esse também é da Sierra gente, tem Sierra em todo o Brasil, tá? então assim você pode comprar e tirar essa casa enfim, ir em uma loja tirar essa cidade enfim, você escolhe esse é todo o Brasil e olha só esses quadros se quiser pedir para você tirar ai Milita o que você quer Milita? não tem como fazer vídeo com você, mamãe você fala mais que a mamãe? você fala calma aí, gente já vou eu destruí o vídeo já vou agora ela parou voltei aqui sem a Maria porque ela estava na griptaria foi santo demais tá? todo mundo pode falar tá? toda a palavra mas enfim esses quadros aqui que diz o Zé Felipe que vai tirar vai tirar a foto dele e colocar porque ele não conhece ninguém vai colocar a foto dele ó aqui a gente tem um lavabo que o pessoal do decoração veio aqui fazer a decoração colocaram esses jarros eu acho que isso aqui não era para estar assim assim não acho que ela para ter um jarro aqui mas é como eu falei com vocês ele está no ficar 100% pronto então acredito que seja isso temos aqui um botinho para quem quiser fazer exame de xixi já aproveita estou brincando é porque eu fiz eu não usei ele, tá gente? recebi dois aí me deixei aqui preguiça, né? jogar fora aquela preguiça que a gente sempre tem ninguém achou então é sobre isso aí vamos para a sala olha a sala tem um tênis ali eu mesmo não era para estar ali gente, essa sala me traz muito conforto e paz tipo você olha assim, ó olha isso olha essa mesa maravilhosa essa decoração incrível tem a etiqueta das coisas meu Deus, tem que tirar essa poltrona que para mim é o meu xodão do lado da Sierra essa poltrona eu ficaria aqui, gente tipo assim direto, sabe? uns dois dias direto eu dormiria aqui eu assistiria a série aqui com o meu celular tipo você até tá parando de falar mas tá falando mais lento é, eu já tô ficando meio com sono aquela mas essa poltrona também vai lá assim aí vai ter de várias coisas pelo que eu lembro que eles falaram tem essa poltrona aqui também preta maravilhosa seja uma essa mufada é uma quebrada deixa eu ver seja uma mulher que levanta outras mulheres a frase é foda mas de nada essa mufada aleatória nossa, eu adoro que eu percebo esse deitor no seu vaso mas não sou o seu parteiro quem chegou? gente, é incrível sim, quando eu tô gravando um vídeo alguém chega é incrível voltando aqui gente, essa poltrona é muito maravilhosa também ela tem esses detalhes assim, ó atrás deu todo o chá aí me acrescentaram essa mufadinha pra que ela autoestima uma levantada e tá tudo bem e aqui ficou essa mesa esse sofá eu já tinha eu comentei no story achei que era da Sierra eu falei assim não, esse sofá mas é isso o sofá tá tudo torto não sei porquê não fui eu não isso, eu quero mas tudo torto tudo torto o sofá tá assim, ó não dá pra entender não eu simplesmente deitei lá no começo consertando aqui consertando bem mais ou menos também ó um fado profissional é uma da ZL que tem esse quadro maravilhoso também e tem esse negócio aqui com uma cadeira pra mariar a desejar quando ela será que eu posso sentar né talvez não só vou decorar já sentei não quebrou tudo bem tem esse puff individual aqui é porque ele é muito aleatório tipo assim você só cabe sua bunda mesmo é decorativo ele também nem cabe olha aqui a minha já tá cabendo decorativo é, eu acho que isso aqui é decorativo porque a minha já tá olha aqui fica aqui não sobra não tem espaço de um lado pro outro você precisa de uma bunda muito grande quadril largo não tem quadril largo bunda grande quadril largo enfim ó tem que usar essa poltrona também que ela é maravilha e ela é muito chique tipo essa mesa e tal e é isso a gente já pode finalizar o vídeo agora tô brincando ainda tem outras partes ó mas essa poltrona é boa ela afunda boa aqui ó essa poltrona é afunda gostosa é ó aqui ó temos essa mesa e também esses esses negócios aqui é eu não sei pra que serve decoração é não isso aqui é tipo por exemplo quando é assim com almoço se você vê almoço aqui nessa mesa coloca comida que sabe é coisas assim que acontece temos aqui essas decorações gente abre jarro não posso nem sonhar em quebrar um jarro desse minha mãe nem mata acaba com a minha vida se quebra um jarro desse nossa é que fora tem essa mesa aqui também de madeira que é uma mesa tipo bem pra área externa mesmo que eu achei super combinou com a casa é da sierra também eu achei super moderno olha aí aqui a gente come a gente almoça aqui a gente toma uma chata vocês tão vendo comi um bolo ali agora delicioso que algo fez e olha essa área aqui coisa mais gostosa gente essas poltronas aqui já estavam aqui na casa dos antigos moradores então a gente comprou essas essa mesa olha essa mesa dá pra colocar vinho aqui dentro tipo gelo sabe gelo aqui em volta vinho, champanhe enfim, cerveja pra resenha ficar boa resenha da galera e você senta aqui você conversa você ligar a caixa de som você joga uma bola você joga uma bola do nada jogando uma bola mas enfim é isso tem esse sapato também já sujaram ele e é sobre isso é difícil, gente não é fácil não ser dona de casa não é fácil aquelas militando errado mas enfim, gente olha esses cestos vamos usar? nunca mas tá aqui pra decorar não vamos usar porque a gente não quer porque não vai ter nada que colocar aqui dentro pode ser que depois tem brinquedo você abre aqui tem um urso aqui dentro que a Maria Lissa tem colocado enfim o próximo do Enem que seja temos aqui a gente vai acabar que eu vou mostrar pra vocês só a parte de baixo tá? daqui porque lá em cima não tem muita coisa pronta ainda tipo, então eu vou deixar pra mostrar depois no outro vídeo que eu vou mostrar na sala de cinema e quando ficar tudo pronto lá em cima o quadro da Maria Lissa o quadro de parede essas coisas aí eu deixo pra mostrar pra vocês lá em cima quando isso acontecer estamos aqui na sala de cinema na sala de cinema não não é só estamos aqui no bar no bar e ó tem esse negócio aqui não sei não entendo muito bem esse móvel não porque ele só tem encosto em um lado você senta com os dois e só tem encosto em um lado mas achei chique né? então se é chique é chique essa mesinha esse urso aqui que já estava na casa e é isso gente a única coisa que falta aqui nessa sala é o ar condicionado que eu tenho que proteger esse ar de imediato porque acaba fazendo muito calor aqui porque é fechado então eu tenho que pedir pra colocar uma funcionada aqui urgentemente é pra pessoa parar de beber logo nossa pensa nisso pensa a pessoa bebendo aqui ela vai começar a suar parece que tá na sauna bêbado não sente é sauna essa é barra de sauna é o nome mas enfim essas manguetas já tinham? provavelmente já já mas enfim aqui ainda não colocaram muitas coisas nem muita decoração acredito que venha ter mais não sei e também perdida gente não sei daqui a um ano tá a mesma coisa dependendo da minha mãe ela não paga não gasta nem mais um real galera aqui ainda falta colocar balanços e vai colocar bem aqui porque essa área vai ficar aberta e a piscina vai ser aqui fora então vai ter o balanço aqui e vai ficar bem bonito mas como vai ter que quebrar lá a gente fazer não sei o que a gente tá esperando alguma coisa se decidir porque eu não sei o que que a gente tá esperando também mas eu sei o que a gente tá esperando e acho que é isso né Manu? que baixo a sala de cinema você ainda não fez nada? fez nada a da Maria Alice também não? não ela em cima vou deixar não tô falando essa daqui ó tô brincando se inscreve no canal a gente quer arrumar umas milhões então vai se inscreve ativa 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 sai vídeo todo dia sete horas a noite segue no insta e comenta aqui o que vocês querem assistir neste ano de 2022 aqui no canal tá bom? é isso ah vou deixar o instagram da Sierra também pra vocês e o link aqui na descrição pra quem tiver interesse em ir aos móveis lá e adquirir gente móveis de ódio de mobilidade essa mesa de jantar de lá ó tem essa etiquetinha aqui também os móveis lá tipo quando eu falei com minha mãe que eu ia pegar móveis de lá ela pirou porque ela é super fã né então acho que quem entende de móvel quem sabe conhece sabe que Sierra é referência mesmo então é isso os móveis de casa não poderia ser diferente alguns são de lá e a maioria de lá na verdade mas é isso eu espero que vocês tenham gostado espero ter falado tudo espero não ter esquecido nada mas de qualquer forma se vocês deixarem meu like eu venho pra parte 2 mostrando a parte de cima e o cinema tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau